Tá mó paz, era uma guerra em cima da luta Eu disse tá mó paz, o Ceará nóis dominou a porra toda Tem bloca da G3zão e AK, palalá Que a tropa do mano quando invade invade pra ficar Tem bloca da G3zão e AK, palalá Que a tropa do mano quando invade invade pra ficar Equipe pé no chão, só meia doizão Tamo bique ramaz, explodindo qualquer alemão E o G3zão cantando igual Falcão Pra quem traiu é bala sem direita a recuperação Tempos que ficou, o mano abraçou Tomamos quadrado estruturado e os cria se amarrou Daqui nóis mantém, só ladão de cem Chupa, peguei, arrumando, puxa e perde pra ninguém Tá mó paz, era uma guerra em cima da outra Eu disse tá mó paz, o Ceará nóis dominou a porra toda Eu disse tá mó paz, o Ceará nóis dominou a porra toda Tem bloca da G3zão e AK, palalá E a tropa do mano quando invade, invade pra ficar Tem bloca da G3zão e AK, palalá E a tropa do mano quando invade, invade pra ficar Equipe pé no chão, só meia doisão Tambo, Bic, Ramaz, explodindo qualquer alemão E o G3zão cantando igual Falcão Pra quem traiu é bala sem direita a recuperação Tempos que ficou, o mano abraçou Tomamos o quadrado estruturado e os cria se amarrou Daqui nós mantém, só lá tão de sangue O papo é guerra, o mano puxa e perde pra ninguém Tambo a paz, era uma guerra em cima da outra Eu disse, tambo a paz, o Ceará nós dominou a porra toda Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau